Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Toy of Fantasy. Quero mostrar pra vocês aqui hoje como utilizar aqui a sua skin pré-determinada que você fez antes de começar aqui o jogo. Então, assim que você conversar aqui com a Selene pela primeira vez, vai ter essa cutscene aqui. E aí você pela primeira vez vai poder utilizar ali a sua skin pré-determinada. Primeiro vai ter uma animação, aí vai ter aqui ó, pré-definições disponíveis, importar. Aí você coloca ok, né? E coloca lá a skin, vai aparecer a skin que você já fez antes, tá? Depois disso você coloca avançar aqui, concluído, e salvar e usar essa aparência. Dessa forma você vai colocar aqui a skin que você fez antes, né? E aí depois uma missão ali mais pra frente, o jogo vai te obrigar a trocar de skin, tá? Vamos passar pra essa parte aqui agora. Bom galera, então bem depois que você libera o Gat aqui ó, você é obrigado a colocar a skin da Echo aqui, tá? Aí pra você voltar ali pra sua skin inicial, você vai apertar N, ok? Vai vir aqui em simulacros e vai clicar aqui em remover mimetização, tá? Dessa forma você vai voltar aqui pra sua skin que você criou, beleza galera? Então, dicasinha aí bem rápida pra vocês. Tô fazendo esse vídeo que muita gente me perguntou isso na live, certo galera? Então nós queremos deixar o like se você gostou desse vídeo. Tamo junto, até a próxima, valeu e fui! Falou! Tchau! Tchau!